É mais um fim de semana Que eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Pra sair o encontro dela A vontade de vê-la é tanta Que já fiz a programação É um jantarzinho à luz de velas E depois vamos pro colchão Mas se ela me nega tudo e faz tipo de bobeira Fica difícil sem saber porque Tô achando que ela quer cair na zoeira Quer ir pro baile pra dançar vaneira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E pole pole na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E pole pole na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira É mais um fim de semana que eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo pra sair em contra dela A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação É um jantarzinho à luz de velas e depois vamos pro colchão Mas se ela me nega tudo e faz tipo de bobeira Fica difícil sem saber porque tô achando que ela quer cair na zoeira Quer ir pro baile pra dançar a bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E pole, pole na bandeira a noite inteira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E pole, pole na bandeira a noite inteira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E pole, pole na bandeira a noite inteira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira a noite inteira Música